E hoje na Arena da Amazônia foi realizado o dia C, que é o dia de cooperar, um evento nacional que acontece em mais de 400 cidades e já ajudou mais de 10 milhões de pessoas em todo o Brasil. Por aqui tudo estava decorado com balões coloridos para dar cores à alegria de cooperar. Moradores de várias zonas de Manaus procuraram os serviços oferecidos na Arena da Amazônia. O evento é em comemoração ao dia C, que significa o dia de cooperar. E essa programação acontece todos os anos desde 2014, sempre na primeira semana de julho e atende toda a comunidade. A ação é nacional e acontece simultaneamente em mais de 400 cidades com serviços como emissão de RG, carteira de trabalho, corte de cabelo, atendimento odontológico e outros. Dona Raimunda veio com o esposo. Os dois cortaram os cabelos e ficaram bonitos, viu? Se tiver outra vez eu estarei aqui junto com ela. E gostou do corte de cabelo? Gostei. Tá lindo! O objetivo desse evento é mostrar a toda a sociedade que atitudes simples como um corte de cabelo podem mudar o planeta, além de transformá-lo em um mundo mais justo e feliz. E não é que essa iniciativa tem dado certo? A Luciana conseguiu tirar a carteira de trabalho para poder ser inserida no mercado. Foi num par que eu não consegui, aí aproveitei a oportunidade, né? Aí eu vim aqui com a minha filha. Este ano, mais de 20 cooperativas participaram da ação, com a ajuda de 700 voluntários. Para o presidente da OCB Manaus, o privilégio de ver o sorriso no rosto dessas pessoas é a melhor parte. A satisfação que nós temos de ver o nosso povo que precisa tanto desse tipo de serviço, de saúde, de atenção, de documento, de assessoria jurídica e de carinho. O evento terminou às duas da tarde e mais de mil pessoas foram beneficiadas. Quem não conseguiu ir até a arena, ano que vem tem mais, com a certeza de que pequenas ações movem o mundo. Movem mesmo. E teve a ação de cidadania também na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Foi mais uma edição do projeto Prefeitura mais presente. Dona Zenilda levou os filhos para participar das atividades na Escola Municipal São Vicente. Essa já é a terceira vez deles no projeto. Eu gosto de participar porque tem atendimento médico, né? Que eu trouxe o meu filho para ser atendido. Essa vez eu gostei mais porque deram as mudinhas de planta, né? Que a gente gosta muito de pegar. A ação itinerante ofereceu serviços de emissão de RG, atendimento médico e judicial aos moradores da Zona Oeste de Manaus. Enquanto os mais velhos eram atendidos, as crianças se divertiam com pinturas no rosto e em papel. Os pequenos também participaram de exposições educativas. O objetivo é levar cidadania aos manauaras que moram longe do centro da cidade. O trabalho vem ajudar as comunidades, ajudar a população, porque são os serviços que o cidadão não sai de cada pé ao centro, já está no bairro dele. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, em parceria com outros 20 órgãos municipais e estaduais. Tem edições que a gente já atendeu 3 mil pessoas, a média de mil, 1.200, 1.500, sempre um público muito grande. A gente procurando circular bastante a cidade, porque todas as áreas as pessoas precisam. A próxima edição do Prefeitura Mais Presente acontece daqui a 15 dias no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte. Quem quiser participar, precisa ficar atento às redes sociais do Procomanaus para saber em qual escola a ação será realizada. E hoje o governador Wilson Lima entregou 340 títulos definitivos para moradores da Zona Norte da capital. Os contemplados foram os moradores do Beco São Francisco do Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. A ação faz parte da primeira etapa de entrega de títulos definitivos para os moradores do bairro. Além das residências comuns, o governo do estado concedeu também títulos de terra para imóveis de comerciantes da área. O processo de regularização dos imóveis e a entrega dos títulos são feitos pela Secretaria de Política Fundiária, que cuida da regularização de terras no estado. Com o documento em mãos, o empresário pode fazer empréstimos bancários para ampliar o próprio negócio. Segundo o governador, a meta é entregar 800 títulos para os moradores do bairro até setembro deste ano. Nós devemos entregar ainda este ano aproximadamente 2 mil títulos e fazer a entrega de mais 7 mil títulos no interior. Nós já começamos isso pelo município de Parintins. Estivemos fazendo uma entrega nesse período agora do Festival Folclórico de Parintins, além naturalmente, claro, de outras entregas. Aqui nós estamos entregando 341 títulos e daqui a 15 dias nós devemos retornar para entregar mais 300 títulos. Nós já entregamos só na cidade de Manaus 700 títulos definitivos. A gente vai para o intervalo, mas mostra para você ao vivo a disputa entre Manaus e São Raimundo do Pará, em busca da classificação para as quartas de final do Brasileirão da Série D. É em instantes.